Nesse vídeo eu vou responder as perguntas de vocês. Por que ele é azul e por que trocou? Eles são a mesma pessoa ou personagens? Pra quem tá com dúvida do que aconteceu com o antigo Univoltz, a resposta é que não aconteceu nada com ele, porque eu sou ele. Eu só troquei de skin. Você tá com fome, parece meio magro, é por causa dos choques. Por que tá todo mundo me chamando de magrelo? Eu não sou tão magro assim. Quando vai ter novos personagens? Sempre. Inclusive tem uma aí que... Ei, sai daí, não é pra você aparecer ainda. É... depois vocês vão ver. Quais mudanças estão por vir no futuro do canal e o que você espera com essas mudanças? Pra quem tá com medo de não ter mais vídeos de rico vs pobre ou de idiomas, pode ficar tranquilo, que os vídeos que vocês gostam continuarão a ser produzidos. Porém, além disso, agora todo o universo Univoltz mudou. Pois agora todos os personagens serão feitos de alguma coisa. Fogo, água, gelo, frutas, barro, até de bosta. É um mundo onde todos são feitos de algum material diferente. Você já colocou o dedo na tomada? Você já aprendeu alguma outra habilidade tipo teletransporte? Tá doido? Mesmo que eu sei de energia eu tenho coragem de botar o dedo na tomada não. Já pensou se eu tomo um choque e morro? Hum, ainda não consegui teletransportar, mas eu consegui correr bem rápido, olha só. Eu vou dar volta ao mundo e voltar. Um, dois, três e já! Viu? Já voltei. Os outros personagens também sofreram uma mudança? A resposta é sim. Todos os outros personagens também serão feitos de alguma coisa. Porém, não estranhe se um outro personagem ainda aparecer normal. É que demora pra meu criador fazer todas as modificações. Então, releva aí. Você pode lançar raios? Quero apresentar pra vocês a Winzo. Nesse aplicativo você pode jogar com jogadores reais e até ganhar dinheiro de verdade. Lá você encontra vários jogos pra competir com outras pessoas. Lembrando que a Winzo é uma plataforma segura e certificada globalmente. O saco é feito via Pix ou Paypal e você pode ganhar também como afiliado. Ou seja, convidando amigos pra jogar através do seu link. E se você quiser comprar diamantes no Free Fire, esse é o lugar certo pra você. Já que lá é bem mais barato do que em outras plataformas. Então, baixe já a Winzo. O link tá na descrição desse vídeo. Você pode lançar raios? O estilo de animação também vai mudar? Olha, eu ainda não consegui, mas tô tentando. Vai teia! Vai teia! Affs! E sobre o estilo de animação, sim, ele já mudou. Como você pode ver, antigamente as animações eram bem paradas e mal desenhadas. Agora meu cabelo se movimenta igual comercial de shampoo. E eu me movimento muito mais. Mostre a sua turma depois desse design favorzinho. Prometo que eles vão aparecer pra vocês. Deixa eu só contar um segredo. Eles não sabem que são desenho. Apenas eu sei. Então não conta pra eles, tá? Pergunta. Você consegue cozinhar alimentos com a sua eletricidade? Hum, boa pergunta, viu? Deixa eu tentar cozinhar esse ovo aqui. Você tá de palhaçada, né? Tô brincando, pô. Depois eu tento, pessoal. Pergunta. Você consegue voar? Hum, deixa eu tentar. Próxima. Por que você mudou a animação e mudou o personagem de conteúdo? Porque o que vive de passado é museu. Se agora o universo de animação sabe que é um desenho, ele vai ter crise existencial? Hum, eu saber que eu sou um desenho é de boa pra mim. Um desenho. Não tenho vontades próprias. Eu devo estar falando o que tá no roteiro. Se meu criado morreu, o que acontece comigo? E olha, eu tenho um desafio pra vocês. Quero que vocês façam fanart de como vocês acham que seria o design dos meus outros personagens. Vilela, Pesadão, Velho Bugado, Doutor House, etc. Qualquer um deles. Que eu irei mostrar seus desenhos num vídeo aqui no canal. Quem quiser pode fazer fanart do meu personagem também. Vocês podem me enviar os desenhos no meu e-mail, que tá na descrição. Ou no meu Instagram. Podem mandar que eu vou ver os desenhos de vocês, prometo. E façam mais perguntas aí embaixo pra o próximo Onde Voltos Responde, beleza? Tchau!